Lá, 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 Tirando a vida dos manos, como se fosse normal Será que não terá fim, vidas perdidas em vão Até hoje eu não esqueço, do nosso mano bazão Moleque por inocente, nunca se envolveu com nada Foi mais uma vida perdida que hoje faz falta aqui na quebrada E aqui no parque Regina, ninguém consegue esquecer Dos manos que foram embora, perderam sua vida sem nada a dever Eles deixaram saudade, e sempre serão lembrado Estejam em paz com Jesus, e daí de cima ilumina meus passos Não deixa eu confessar, andando na escuridão Eu sei que daí do céu dá pra enxergar quem tá aqui no chão Livra do nosso caminho, tudo que há de maldade Pede pro nosso Senhor semear o amor a toda a humanidade É filho matando o pai, é pai matando seus filhos É mais uma vida que vai em uma apertar de um gatilho Chega de tanta maldade, chega de ver mais chorar E aqui no parque Regina Biel, isso vai ter que mudar Chega de tanta maldade, chega de ver mais chorar E aqui no Jardim Rebouça sozinha, isso vai ter que mudar Os olhos deixou saudades aqui no parque Regina Foi morar com Jesus Cristo, e lá do céu ele nos ilumina Livrando a gente aqui embaixo, daqueles que praticam mal Tirando a vida dos manos, como se fosse normal Será que não terá fim, vidas perdidas em vão Até hoje eu não esqueço, do nosso mano basão Moleque puro e inocente, nunca se envolveu com nada Foi mais uma vida perdida que hoje faz falta aqui na quebrada E aqui no parque Regina, ninguém consegue esquecer Dos manos que foram embora, perderam sua vida sem nada a dever Eles deixaram saudade, e sempre serão lembrados Estejam em paz com Jesus, e daí de cima ilumina meus passos Não deixar eu tropeçar, andando na escuridão Eu sei que daí do céu dá pra enxergar quem tá aqui no chão Livra do nosso caminho, tudo que há de maldade Pede pro nosso Senhor, semel, amor a toda a humanidade É filho matando pai, é pai matando seus filhos É mais uma vida que vai, em uma apertar de um gatilho Chega de tanta maldade, chega de ver mais chorar E aqui no parque Regina Biel, isso vai ter que mudar Chega de tanta maldade, chega de ver mais chorar E aqui no jade, rebolsa sozinha, isso vai ter que mudar La-la-ya-la-ya-la-ya La-la-ya-la-ya-la-ya Laia, laia, laia Laia, 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 laia